A situação se agrava neste período. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia revelam que agosto foi o mês mais seco dos últimos cinco anos. Equipes do Corpo de Bombeiros intensificam as ações na região de Valença, Pedro II, Domingos Mourão e Buriti dos Montes. No último levantamento, o fogo já tinha consumido uma área de mais de 18 mil hectares. Esse incêndio que teve origem no Ceará e quando ele atingiu o estado do Piauí ele já vinha fora de controle, então já foi a frente, a linha de frente do incêndio já era mais do que 10 quilômetros, inclusive. E quando ele começou a ameaçar patrimônios econômicos, porque o patrimônio ambiental estava sendo já afetado, já vinha sofrendo esse dano, a população acionou o Corpo de Bombeiros, a gente mandou umas equipes para controlar. A verdade é que num incêndio de grandes proporções dessa natureza é complexo, a ação é uma região montanhosa, acidentada, a vegetação densa, principalmente nesses locais onde a vegetação é densa, o acesso é difícil. Na capital, as ocorrências também têm aumentado nos últimos dias. Por isso, em caso de emergência, é preciso acionar rapidamente o número 193. A central de chamadas da corporação também pode ser contactada através do telefone 98851-1741. Nós estamos atendendo em torno de 20 ocorrências por dia de fogo em terreno baldio. É o terreno que é abandonado, é o terreno que não tem função social, vamos assim dizer, e que a população, de uma maneira geral, provoca fogo. Basicamente, 100% das ocorrências é a ação humana e a ação, seja ela criminosa, é intencionar o fogo pelo fogo, só para ver o dano, que infelizmente nós temos isso, e tem o fogo acidental, que são pessoas que inocentemente vão fazer uma queimada, queimar folhagem, fazer a limpeza do terreno e que terminam perdendo o controle, e nessa perder o controle, ele aciona o corpo de bombeiros para a gente fazer a extinção. O IBAMA também vem intensificando as ações para conter as queimadas no Estado. A gente é acionado, existe um formulário específico, contingente, e mediante o tempo de resposta, as condições e os recursos, nossos brigadistas deslocam nas suas áreas onde tem a tutela principal e deslocam para devido apoio. Temos quatro brigadas federais distribuídas em conformidade com as ocorrências desse incremento de fogo de calor em quatro municípios. Nessas circunstâncias, no período crítico, estamos atuando como apoio Prioridade 2, em eventos que acontecem no município. Estamos com um evento acontecendo na APA da Biapaba, na região de Poranga, que o fogo veio se alestrando no sentido leste-oeste e já adentrou em município de Milton Brandão e Buriti dos Montes. Então, temos uma equipe de oito combatentes, onde controlou já duas frentes e está em processo de extinção.